Fala, nação! Hoje o dia amanheceu mais lindo, porque o Leão foi soberano mais uma vez, se impôs jogando dentro do barradão, nos seus domínios. Que vitória maravilhosa, magnífica! Já é a quarta vitória pelo placar elástico de 3x0 do Vitória. Segue o líder, papá! O melhor ataque do campeonato, esqueça tudo! Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, um formato um pouco diferente para vocês, a gente vai fazer um react. Aí vocês me perguntam, o que é um react, Lúcio? Um react, eu vou falar no grosso, no popular, não vou falar o termo técnico do react, até porque não convém a gente, a gente é favela, todo mundo aqui não precisa dessas coisas. O termo popular no react é nada mais que um vídeo em cima de outro vídeo. Eu vou botar os melhores momentos do jogo do Vitória, vou fazer uma análise, e um vídeo meu vai ficar ao lado, pequenininho, e eu vou fazer os comentários analisando junto com vocês. Espero contar com o seu comentário aí também, para a gente poder resenhar depois que você assistir o vídeo aqui embaixo nos comentários. Valeu! Então é isso, galera. Para vocês que não me conhecem aí, que estão chegando agora no vídeo, meu nome é Lúcio, esse é o seu canal, o meu canal, o nosso canal, Geração Colossal. Sejam muito bem-vindos. Se você já me conhece, então responde aí, pô, lascando o dedo no like. Muito obrigado pela presença de todos. Agora chega de enrolação, roda a intro! Então é isso, família. O primeiro bom momento do jogo foi esse, com o Zé Hugo, pela esquerda, arrancando, dividindo a bola com o zagueiro, e aí ele conseguiu uma boa jogada de profundidade, tocou para o meio da área, na chegada de surpresa de Wellington Ney, que chutou arrasante. Confesso que eu estava na transmissão do jogo com o meu querido amigo Américo, e a gente gritou gol, porque foi um bom momento do Vitória. Só lembrando também que o gramado ontem estava muito pesado, pois choveu muito em Salvador, mas o campo do Barradão tem uma drenagem ótima, maravilhosa, conseguiu suportar, mas porém tinha muita água no campo, o campo ficou um pouco pesado, e não favoreceu ao estilo de jogo do Vitória, que é um ataque rápido, uma transição defesa e ataque muito rápida com os atacantes, ainda mais que tinha um cara que era o Coringa no meio campo, como o Wellington Ney, é o cara que faz aquele revezamento com o Osvaldo naquele momento, mas porém não estava encaixando. O ataque do Vitória é muito rápido, com o Zé Hugo na esquerda, o Osvaldo na direita, ainda mais com o Trelles também, que é um cara de velocidade, e o Wellington Ney fazendo essa transição, fazendo este para-brisa, uma hora no meio, uma hora na ponta, fazendo um revezamento com o Osvaldo, porém, pelo gramado estar pesado, não favoreceu muito ao Vitória. E agora veio a jogada do primeiro gol, que é uma jogada ensaiada, o Osvaldo já estava tentando fazer isso, ora às vezes a bola vinha direto, com um gol olímpico, que o goleiro estava atento nessas jogadas, ora ele tentava cruzar no primeiro pau para aquela casquinha, e deu certo, já que a estatura da defesa do Ituano é muito alta, então isso foi uma boa estratégia do Vitória, e o Osvaldo conseguiu cruzar, aliás, o Osvaldo vem sendo o grande garçom do Vitória nesta temporada, mais uma vez o gol saiu dos pés dele, apesar que não foi uma assistência direta, mas meio que indireta, ele cruzou, o Aguinal Leonardo cabeceou muito bem para o chão, fazendo aquela casquinha, que na verdade resvalou no zagueiro, sobrou para Rodrigo Andrade, que é o nosso fator surpresa, para abrir o placar do Leão. Destacar esse ataque perigoso aí do Ituano, que foi um lançamento que o goleiro deles estavam explorando muito bem, fazendo essa ligação direta, porque pelo meio estava impossível, a contenção do Vitória ali no meio estava bem preenchida, os volantes estavam atentos, e eles tinham que fazer essa ligação direta, que a maioria das vezes, até com o goleiro, aquela fatiada do goleiro para os atacantes estava dando certo, acredito que quando o goleiro faz aquela rebatida, a bola tem que ser 100% da zaga, entendeu? Porque apesar de ter maior número de jogadores no seu campo de defesa, mas só que o Ituano estava aproveitando bem, já que pelo chão não estava conseguindo emitir as jogadas. E agora a importância de ter bons volantes que tenham um bom passo, apesar de que Marco Antônio algumas vezes deixa a desejar, nesse quesito, que ele é um cara que joga muito de lado, mas ontem ele estava inspirado, ele conseguiu dar um passo por dentro para o Wellington Ney, que é aquele jogador vertical, hora cai para a direita, hora cai para a esquerda, hora está no meio, então é um cara muito importante, conseguiu fazer esse belo contra-ataque, e deu um passe maravilhoso para o Zé Hugo, que não aproveitou, porque correu mais que a bola, eu acho que o campo pesado atrapalhou um pouco ele, mas o Vitória desperdiçou uma grande oportunidade. Agora vem a jogada do segundo gol, que mais parecia o replay do primeiro, mais uma vez, cruzamento de Osvaldo, casquinha de um zagueiro, só que dessa vez Camutanga, revalou novamente na zaga, e sobrou para ele o capivara baiano, o trelles, para marcar o segundo gol, e poder mostrar para o Léo Kondé, que ele não está para brincadeira, nessa briga pela camisa 9 do Vitória. Esse aí agora é o famoso pé de pressiona, que o Vitória usou muito bem desta vez, apesar de algumas vezes o Léo Kondé baixar bastante as linhas, mas o Vitória conseguiu usar esse quesito ontem, e aí roubou essa bola, com uma boa oportunidade com o Elton Ney, que pôde chutar por cima da meta, desperdiçando uma grande oportunidade do Vitória. Para mais uma vez, podemos perceber o quanto o trelles tem sido importante nesse time do Vitória, e ele conseguiu armar esse contra-ataque, dar um lindo passe entre a zaga do Ituano. Osvaldo recebeu, chutou na hora certa, só confesso que eu não entendi o que Zé Hugo tentou fazer ali, não sei se ele pensou que o zagueiro iria atirar a bola, e ele chutou a bola, sabendo que estava em posição de impedimento, tudo bem que o jogador quer, muitas vezes quer fazer o gol, mas eu acho que a bola iria entrar, ele foi muito precipitado em tocar nessa bola, e aí o juiz teve que anular o gol, que seria o terceiro gol do Vitória. Mas sei não, pessoal, confesso a vocês que eu achei que a bola já tinha ultrapassado a linha do gol, mas os caras têm a tecnologia a favor deles aí, deixa lá, foi só apenas a minha impressão. Nessa jogada, mais uma vez, o goleiro tentando sair jogando, só que dessa vez ele errou, ele estava tendo sucesso na grande maioria, que ele é um goleiro até técnico, então ele fez uma rebatida lá, tentou dar um passe para o meio, mas a bola sobrou para a Zeca, que quase faz o gol que Pelé não fez, aquele gol do meio campo lá, entendeu? E ia ampliar o marcador do Vitória. No segundo tempo, o Vitória fez tudo o que o Ituano mais queria, que eram as faltas laterais, aquelas faltas perigosas, com a dificuldade que o campo estava molhado, dificultaria mais para o goleiro, e o Ituano estava com dificuldade de criar jogadas pelo chão, então era tudo o que eles queriam, fazer esses lançamentos na área, com bola parada. Mas não era só o Ituano que estava aproveitando essas faltas laterais, o Vitória também pôde ter sucesso com uma bela cobrança, com o estilo de Wellington Ney, que deu aquela jogada, quem joga a bola sabe como é, aquela cortada na bola, que a bola veio rolando na cabeça de Camutanga, para você que pensa que só Wagner Leonardo faz gol, de zagueiro no Vitória, Camutanga também faz, e pôde fazer o terceiro gol do Vitória. As minhas considerações finais do jogo, o Vitória teve aspectos positivos ontem, que foi um time aguerrido, um time compacto, um time que pressionou, teve o perde-pressiona, que é muito característico do time de Manchester City, quem acompanha a Premier League sabe, que Pepe Guardiola usa muito isso, quando o time perde a bola, dois jogadores cobrem, um para poder roubar a bola rapidamente, poder se impor no jogo, o Vitória fez muito isso ontem, não conseguiu, e o Ituano não conseguiu, foi neutralizado graças a isso, e o aspecto negativo do jogo, foi as substituições de Leo Kondé, e também os 15 minutos iniciais do Vitória, que no jogo passado não tinha isso, ele pressionou desde o primeiro tempo, só que muitas vezes na Série B, o Vitória fica estudando o seu adversário, para ver como é a forma que ele vai jogar, e isso é um pouco perigoso, porque o time pode chegar e fazer logo o gol, e depois fechar a casinha, que é característico desses times, esse que vem jogar aqui no Barradão, geralmente, e falando sobre as substituições, Leo Kondé poderia, ele perdeu a grande oportunidade de dar chances, a jogadores como o Nicolas Dibli, a Pablo Diogo também, que jogou, porém deveria ter mais tempo de jogo, já que no segundo tempo, o Elton nem cansou um pouco, e também o Osvaldo, estava cansado, exausto, Zé Hugo estava mal no jogo ontem, entendeu? Claro que ele era um jogador muito importante, peça a chave para o Vitória, mas, como o placar já estava elástico, meio que na metade do segundo tempo, Leo Kondé poderia dar mais minutos a esses jogadores, poder fazer um teste, se deu certo com o Elton nem, porque não pode dar certo com o Nicolas Dibli, com o Pablo Diogo, já que Rafinha, que era o preferido dele, não faz mais parte do plantel do Vitória. No mais, estou muito feliz com a vitória do Leão ontem, o time está amadurecendo cada vez mais no campeonato, Leo Kondé já é no termo baianês, macaco velho já de Série B, sabe como é que funcionam as coisas, então, eu espero que o Vitória possa ir com essa força, com esse time compacto para o próximo jogo, que agora é fora de casa, e poder trazer um resultado positivo, que é a Vitória, para a gente poder se manter no topo da tabela, já que o Criciúma está encostando, e depois do próximo jogo, a gente vai ter já o confronto direto contra o Criciúma, esperamos que a gente possa ter essas vitórias aí, para o Leão poder dar alegria para nós, torcedores do Vitória. Então é isso, galera, mais um vídeo está se encerrando, mais uma vez, a palavra é gratidão, quero agradecer por toda a energia positiva de vocês, olha, é surreal a energia de vocês, vocês são top demais, obrigado pelos comentários, eu aceito todos os comentários, sejam eles elogios, sejam eles críticas, mas não deixe de comentar, se não gostar do vídeo, tudo bem, também eu vou melhorar, prometo a vocês, trazer o melhor conteúdo do nosso Leão querido, muito obrigado, não esqueça de dar aquela borazinha, lasca o dedo no like, comenta muito, a sua crítica, o seu elogio, qualquer coisa faz parte, está bom, estou aqui para responder a todos, muito obrigado, uma satisfação imensa estar aqui com vocês, compartilhe com um amigo, porque você não é obrigado a ver este vídeo sozinho, dito tudo isso, eu vou ali, mas eu volto logo, tamo junto!